Como você disse, né, a gente traz... Ah, traz sempre quem manda, mas sempre são histórias diferentes. Pra você ver como que é tão diferente que ele falou que ele, com sete anos, já tava nas religiões, né? Sim. Você pode contar um pouquinho da sua história ali, como que você chegou ali com os seus sete anos? O que você lembra? Não, eu lembro... Desde que eu sou filho de Macumbedo. Neto de Macumbedo, né? Tanto parte paterna, parte materna. E desde que eu sou... O que eu me entendo como urgente, minha avó recebia algumas entidades. O caboclo, o Estilo Trancarruas dela, a Cigana, que é uma entidade que eu sou apaixonado até hoje. E esses espíritos sempre falaram que eu teria um trabalho espiritual a ser realizado. Você continuaria ali, tipo, meio que o legado da sua família. Exatamente. Tanto que até o caboclo da minha avó é o caboclo do meu bisavô, que é o meu caboclo atual. Caraca. Foi passando de... Foi de geração pra geração. E eu sempre fui... Porém, eu nunca busquei um terreiro. Minha mãe tinha até um certo receio, porque na cidade interior, se eu sou de Castelo de Macacu, as pessoas acostumaram o quê? Ah, quem procura macumba não tem uma vida legal, não consegue crescer. O macumbeiro que é, vamos dizer, o sacerdote não tem, mas as pessoas que se cuem não conseguem crescer. Porém, com os sete anos eu comecei a ver entidade. Ver entidade. Eu comecei a buscar, a tratar e tudo mais. Porém, a questão de incorporar ainda não acontecia naquele momento pra mim. Mas eu via, conversava. Eu, às vezes, dava passes em pessoas da família sem entender o que eu tava fazendo. E aquilo acontecia. A pessoa ficava bem. Eu receitava chás, receitava banho sem entender. Aquilo fluía naturalmente por mim. E eu cuidando do meu eixo marabô, que eu sempre soube que tinha marabô, e também cultuava esse caboclo familiar. Até um dia, que no meu 11 anos de idade, teve uma desavença até na minha casa entre alguns parentes meus, e eu senti vontade de rir, cara. No meio da desavença eu senti vontade de rir. Porra, cara. Eu senti isso muitas vezes. Cara, e eu não consegui, eu fui controlando, controlando, teve uma hora que eu perdi o controle. E aquilo eu comecei a rir, rir, e aquilo começou a esquentar meu rosto, esquentar, esquentar, esquentar. E eu só lembro, cara, daquilo tudo chegando nos meus olhos e eu não vi mais nada. Você viu que não era uma risada normal. Exatamente. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11. 11 anos? 11. E dali, um espírito, depois que esse espírito foi embora, meu pai e minha mãe disseram que foi o Exu Sete Gargalhadas. Mas esse Exu também era do Exu do meu bisavô. E ele passou ali somente para deixar um caminho aberto por parte da minha ancestralidade para quem tinha que chegar. Que era realmente o Seu Marabô. Que foi a segunda entidade que eu recebi na minha vida, que foi o Exu Marabô. E isso eu já estava frequentando um terreiro, que é onde tocava-se a Umbanda Molokô e tocava-se em paralelo a Umbanda Nagô. Porém, eu nunca tinha participado de desenvolvimento, nada, porque eu não sentia, eu achava nem que ia receber. Apesar do espírito da minha avó falar que eu sempre ia receber. E estou lá no meio da gira e o Marabô chega. Chega e tudo mais. Depois o meu tata me chama no cantinho, fala, você vai ter que assentar, você vai ter que se iniciar. Isso eu tinha 11 anos. Eu fui iniciado menor de idade. Caraca. O que muitos hoje recusam, eu fui iniciado menor de idade. Então, é o que o pessoal fala. Eu vi o ferro, a ferramenta do meu Exu tremei na minha frente, eu tinha 11 anos de idade. Foi no dia 6 de junho. No dia que o pessoal do Canomblé cultuou o Bará, foi a data que o meu Exu foi assentado. As pessoas às vezes veem eu comemorando o 6 de junho, como eu também sou iniciado no Canomblé. E sou o Babalorixá desse culto também. As pessoas associam que eu estou cultuando, estou festejando o Bará, mas não. Esse é o dia que o meu Exu Marabô foi assentado. Interessante. Com 11 anos? Com 11 anos. Hoje em dia o pessoal já vê... Ah, aqui... Mas era chamado como Kimbanda? Era como Kimbanda. Mas aquele sentido isolado, fechado. Porque assim, vamos falar a verdade. Kimbanda a nível público é algo muito novo. A nível público é... A nível público, quem encabeçou isso, a gente pode até dizer, foi quem? Foi a LTJ. Copini. O Copini. Foi a Kimbanda Chambá do Mago Barão. E eu posso dizer homologia. Foram os três que trouxeram isso e deixaram mais público. Porque antes todo mundo mantinha isso em segredo. É que a Kimbanda tinha muito papo em fórum, né? Eu estava uma vez conversando aí justamente... O pessoal fica incomodado hoje em dia quando eu falo das conversas que eu tive com o Copini aqui. Mas o que me passou foi isso. Falam que muita coisa era em fórum, né? Que na internet tinha muita coisa no fórum, em fórum. Sim. Era troca de informação, né? Informação, é. Orkut era mestre pra isso de ter. Hoje eu acho que nem acessa nem mais como fonte de estudo. Mas antes dava pra você fofocar lá e entrar tudo nos fóruns. Não, hoje em dia... Para a porra toda. Então... Eu costumo falar isso. Quem trouxe a Kimbanda a nível público foi esses três movimentos. E com isso, as outras Kimbandas foram vendo o espaço e foram adentrando. Tem muitos Kimbandeiros aí de Nagô que vão manter-se isolado até o dia de sua morte. Tem Kimbandeiros de diversas tradições que vão entender assim. Porque os caras foram domesticados, aprenderam a ser quietinho no segredo. Eles querem manter a tradição que eles aprenderam lá atrás. É, porque tem aquela situação muito do culto afro-brasileiro, tem isso. Que o segredo tem poder. Então você oculta aquilo. Aí você busca um sacerdote e você não sabe nem que o culto seja dele. Só que ele é um Kimbandeiro. Você não sabe nem o que ele tá praticando. Você só vai lá... Isso acontece muito no Rio. Pelo... O poder que aquele cara na sociedade... As pessoas falam. Pô, fui em fulano de tal, ele conseguiu isso. Conseguiu aquilo, fez um milagre. Então isso existe muito, né?